Senhor, tô bom dizendo igual a da poeira, meu caneco, que não é mais de poeirada, tô dizendo até que... Aqui, pra chegar lá, eu custo uns quatro tijolos. Aí, meu pai. Olha, mamãe, vou falar com a senhora. E dizia, e me leve também, porque não quero ir lá. Conheceu o ovo, a gente arada aí. Foi em saco, olha aí. Tanto de pé de cajum. Meu Deus do céu! Eles viam tanto de pé de cajum, viu? Tamo longe ainda, viu? E não cabra os pés de cajum aí. Aí, agora, íamos chegar ali. Dá tempo de pegar outra condução pra levar a mamãe. Cis de cristão ali na cabeça. Eleva ali um monte de pacote de polaca. Olha aqui os pés de palma que tem lá. Ah, ali é palma, né? É palma aqui lá. Olha lá! Aeeeeee, tá, tanto de pé de palma que é... E o cara... Para para você, né? Para 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 o senhor, para que eu tenho que dar uma cagada aqui, eu estou aguentando. Ai meu bunho, senhor. Aham, pai. Ai, 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 não estou aguentando não, né? Não tem que cagar na calça. Ai, ai, ai. A boca da... Eeeeeee! Tchau, ei! A becaada pegando o caju ali, que está virado no giralho. E nós continuemos aqui, indo. Sabe a Deus quando vai chegar. Uma sede. Uma fome. Nossa. Barriga, eu estou fazendo nas costas já. E a costelinha. 280 quilômetros nesse rítmico. Estou fugindo aqui. Vai enga do céu. Grande saudade de Guap, do Vale do Ribeira. Que lá, gente, qualquer canto é perto. Aqui, olha lá. Do Senhor do bom Jesus, irmão. Olha os cactos. Opa! Estava andando, olha quem apareceu. Olha lá. Calanguinho. Calanguinho. Vamos ver. Vou tentar fazer contato com o bicho. Calanguinho. Vem aqui, meu menino. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem a mãe. Imagina. Dá-lhe. O que? Ai ai. Vamos. Era só para fazer contato com o bichinho. E. Vai. Quanto eu caí, meu senhor. Venga do céu. Tchau, mamãe. Com Deus. Manda lembrar sua vovó lá. Titio. Agora quero ver achar uma carona. Eu caneco. Ela indo embora, mãe. Ela é saudade. Mas eu vou depois. Eu caneco. E não vem uma alma vinda. Olha. O jeito agora, nenê Guai. E a pé. Já despachei, mamãe. Olha lá. Foi-se embora, mãe. E. Como diz o outro. Eu vou continuar mais um diazinho aqui no Pernambuco. Ei. Tem pouco da coisa para visitar. E gente para ver. E comida para comer, não é que? Tchau, nego. Com Deus, ei. Maenga do céu.